As Duas Vizinhas Havia duas vizinhas que viviam em pé de guerra. Não podiam se encontrar na rua que era briga na certa. Depois de um tempo, Dona Maria descobriu o verdadeiro valor da amizade e resolveu que iria fazer as pazes com Dona Coutilde. Ao se encontrarem na rua, muito humildemente, disse Dona Maria Minha querida Coutilde, já estamos nessa desavença há anos e sem nenhum motivo aparente. Estou propondo para você que façamos as pazes e vivamos como duas boas e velhas amigas. Dona Coutilde, na hora, estranhou a atitude da velha rival e disse que iria pensar no caso. Pelo caminho, foi pensando. Essa Dona Maria não me engana. Está querendo me aprontar alguma coisa e eu não vou deixar barato. Vou lhe mandar um presente para ver sua reação. Chegando em casa, preparou uma bela cesta de presentes, a cobrindo com um lindo papel, mas a encheu de esterco de vaca. Eu adoraria ver a cara da Dona Maria ao receber esse maravilhoso presente. Vamos ver se ela vai gostar dessa. Mandou a empregada levar o presente à casa da rival com um bilhete. Aceito sua proposta de paz e para selarmos nosso compromisso, te envio este lindo presente. Dona Maria estranhou o presente, mas não se exaltou e pensou. O que ela está propondo com isso? Não estávamos fazendo as pazes? Bom, deixa pra lá. Alguns dias depois, Dona Cloutilde atende a porta e recebe uma linda cesta de presentes coberta com um belo papel. É a vingança daquela nojenta da Maria. O que será que ela aprontou? Para sua surpresa, ao abrir a cesta, vi um lindo arranjo das mais belas flores que podiam existir no jardim. E um cartão com a seguinte mensagem. Estas flores é o que eu te ofereço em prova da minha amizade. Foram cultivadas com o esterco que você me enviou e que proporcionou excelente adubo para meu jardim. Afinal, cada um dá o que tem a mudança em sua vida. Lido por Felipe Praçuca. Lido por Felipe Praçuca.